Július Bem-vindos a todos os que estão aqui e hoje eu vou jogar mais um grande Herdeiro Battle e agora é Július o Herdeiro da Escuridão eu sei a tradução desse nome porque eu tinha uma carta de Magic chamada Seam of the Darkness e também tinha a versão em português escrito Herdeiro da Escuridão então eu não sei se essa tradução real, mas até hoje eu assumo que essa é a tradução real então, vamo lá vamos pro meu time Echo mesmo tá aí ele falando os doze Dead Lords e tal cara, esse é mais um daqueles mapas cheios de reforços e você sabe que esses mapas são um saco então é bom, parece que um inimigo adicional aqui nesse mapa é esse ninja aqui com o Barbie Shuriken né? a arma do será que eles avançam? bom, vou andar de qualquer forma porque... porque sim vamos lá então o Echo está aqui para dar mais speed para a Adolfia se fez o necessário beleza, andando bom toquei, tomei Panic, tudo bem bom, o Júlio está com especial carregado qual seria esse especial? Draconic Aura não é muito legal não vou ter que ver aqui como é que eu vou lidar com aquele mago azul acho que vou deixar o Echo daqui o Echo vai ficar aqui junto com a Adolfia bonitinho todos juntinhos, bonitinhos peraí hum, acho que fiz merda ah, não fiz não, fiz não tá bom, tá bom uau hum, acho que a Adolfia vai morrer por causa daquele ah, não ih, como assim todo mundo foi curado? é Heaven Light aquilo ali? entendi nada meu filho entendi nada será que não dá para matar os Júlio, né? ai que merda agora que vai ser que merda que merda agora que vai ser acho que agora dá para matar, né? ok, tchau bom, agora vou ter que tirar a Adolfia daí porque ela tá com um risco enorme de morrer mas ah, eu vou tirar ela daí melhor eu acho que o Ike vai poder aguentar um round com esses dois se bem que esse cara tem mumbo, né? tem salve de blow e tal ah, vamos ver o que vai acontecer, né? tô meio temeroso, hein? pela verdade hum 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 de novo? o outro mumbo? por quê? que isso? caralho, é isso? ah, é o Barbie Shuriken, entendi agora eu vou matar os Júlio eu não sei se isso vai dar certo, mas por causa do guard por causa do guard eu não vou não terei a felicidade de ah, droga o ninja tá lá que merda hum, vai dar caô, hein? vai dar caô vai doer socorro hum agora eu levei o machadeiro e vai finalizar droga ah, droga haha tudo bem, tudo bem, tudo bem tudo bem, tudo bem derrotar o Júlio com o click repost ok a healer veio pra cima de mim segura aí, fi ok quase cheio o HP uh, tomei panic hum, já era eita eita preula tá difícil, hein? tô me ferrando lindamente aqui pra falar a verdade a Shana pode matá-lo ok show hum então é que dá pra matar esse maluco aqui tchau, tchau hum agora, agora que soma ela hum hum acho que eu vou deixar ele dando apoio moral pra Delphi sabe que tem aquele arqueiro aqui vou deixar aqui Shana guerreira, Shana ok, peraí hum hum não é, entendi, entendi, entendi moombol ah, que porre sei lá agora vamos andar por aqui sei lá, algo de gênero hum vamos deixar aqui pra Delphi lá atrás vai estar aqui todo mundo não deu muito certo mas tudo bem hum hum puxar aqui com a Delphi o maluco da espada não pode me pegar hahaha te enganei eu te enganei ok ok, esse maluco vai machucar um pouco se bem que Glimmer né peraí ah, tem Wrath eu olhei as skills antes causando menos dano porque ah, Wrath Tactic Death Tactic tem de tem de tem de tem de tem de agora tudo faz sentido hum hum isso é interessante, hein mas qual é que tu vai ganhando esses maluco aqui, hein vamos ver o que vai acontecer agora hahaha hahaha mumbou ah, que bonitinho agora tu toma tua vez aí caraca, tem doze de dano vixi oh meu deus hum droga oh super estimei demais aqui tudo bem já entendi o que devemos fazer já entendi ah tava tão perto cara pertinho mas tudo bem agora a gente vai conseguir quer ver? vai pra cá show maravilha hum agora deixar puxar aqui pra dar ver que eu posso pegar ele pra cá, né pra dar É, eu vou fazer isso Dá no mesmo na real Praticamente Dá mais aqueles dezinhos de dano Chatinho Mas tudo bem Agora toma Agora aguenta Essa faísca aí que soltou Tá muito tranquilo por enquanto, certo? Show Vocês tão vendo que o Hector Ele tá liderando, né? Tá só Vem cá Vem, vem em mim, vem em mim E tá só assim E tá levando Esse é o Hector, gente Será que eu posso matar Aquele maluco agora? Eu tenho que fazer umas coisas aqui antes Ah, mas tem um arqueiro lá Não dá ou não? Mas eu acho que o Like pode trocar esses dois Acho que ele consegue Ah, consegue sim Ele consegue Dê o Like Todos gostam do Like Ok Vou conseguir recuperar meu HP Agora eu tô meio preocupado Com o maluco lá do Da espada lá Ou dá ou não, né? Ih, ele é dobrado Fiquei com medo da toa Sai daí, velho Sai daí, velho Beleza Agora tem um Mago Verde aqui Dando sopa Mas Júlio está vindo aí Tratar de matar ele logo Tem Fury Mas tudo bem Levou como um Boss Agora sim Tem o maluco da Odal E tem o Júlio lá embaixo Então nem ferrando Vou levar o Hector pra lá Ao invés disso Eu vou Colocar ele daqui Vê que eu vou tomar Panic, né? Tô tomando um Spod Não sei da onde Será que dá pra me matar? Vai, mata, mata, mata Não acho que não vai não Mas seria bom se fosse o caso Uh, por um de HP Que merda Tudo bem Eu acho que dá pra gente levar, hein, gente Eu acho que dá pra gente levar, hein Ó Ó Ó Vai daqui Vai daqui Parabéns da XANA, guerreira Vamos lá Maravilha Maravilha Agora Agora Esse Mago tem Panic Tem Duro Ranged Olha que bonito Vou tratar de matar esse clérigo Um like mesmo Por que não? Agora vou tirar ele do caminho Se bem que Ok, deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Bom, agora ele tá no alcance Da XANA, guerreira Mas antes eu vou Uau Uau É que tô É que tô Vamos parar, hein Nossa senhora Tchau, tchau pra você também Cara, XANA é muito guerreira XANA é guerreira, cara XANA é guerreira Hum, agora Eu acho que é seguro Como que eu posso tirar O que eu deveria tirar Isso é bom, hein Tenho aqui Panic Peguei pra Panic O Mago pode pegar o Hector Isso não é bom Porque eu não arriscava Porque ele tá com o HP baixo Prefiro que ele vá na XANA Porque eu sei Eu sei que a XANA é guerreira Vocês sabem disso, né? Vocês que assistem os vídeos aí Vocês sabem que a XANA é guerreira Não tem pra ninguém Agora eu vou Vou usar o Like primeiro Agora a vez da Adafia Só de Zoa Só de Zoa Agora Vou tirar o Hector Porque eu tô com medinho Desse mago Acho que podemos finalizar Com o Mago, né? Ah, meu Deus Ah, vou com a XANA guerreira Tô com a fim de ariscar, não Eu confio mais na XANA hoje Mas acho que o Hector mataria sim Quero ganhar logo Foram todos muito bem Conseguimos Caramba Esse mapa foi Chatinho, hein? Foi tipo o do Do Kana, pela verdade Ok Pegamos um julho Mais duas de mil penas E é isso aí Esse zone da arena Tá fechando já 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 vamos ganhar mais orbs E mais penas E mais sacred coins Eu vou guardar Minhas moedinhas Por causa do Tempestrois que tá vindo Não sei que seres Que tão vindo Mas Tô com altas expectativas Como sempre Então É, é isso Não tem mais o que dizer É Eu não sei que Ah, vai ter Grand Conquest Essa semana Eu pretendo fazer live Ou na sexta Ou no sábado Live de Grand Conquest O que vocês acham? Ou até mesmo domingo Vai depender da minha Disponibilidade Essa semana Porque Vai ser meio tensinho Fazer Ou então eu posso Tipo Fazer o Grand Conquest No domingo mesmo Antes da própria Live de domingo Eu acho que Eu tô tendendo A fazer no domingo mesmo Grand Conquest Que eu já vou ter Mais Mais lanças Pra usar E tal A essa altura Eu acredito Que domingo Seja o melhor Pra fazer Então É isso Gente É Vejo vocês lá Falou, valeu E tchau Fui